A Rogéria Curuaia já trabalha como professora na aldeia onde mora, mas agora viu a oportunidade de adquirir mais conhecimento para retornar para o seu povo com o início de uma nova licenciatura, que é voltada para os povos indígenas. Vai ser uma conquista muito grande e aqui é um curso que é intercultural, que é várias etnias, não tem nove, mas está em oito etnias aqui no Médio Xingu e a gente estamos indo, no início tudo como a gente nunca tinha feito uma formação dessa universidade, no início é um pouco difícil, mas a gente vai levando, a gente sabe que é através das dificuldades que a gente consegue as vitórias e consegue também valorizar, porque aquilo que vem fácil a gente não valoriza, mas aquilo que conseguimos com dificuldade a gente aprende a valorizar, e é um conhecimento que a gente vai estudar, se formar, é uma necessidade que estamos tendo muito grande aqui no Médio Xingu. Esses professores indígenas que já atuam em seus territórios veem na oportunidade de cursar o ensino superior uma realização de um sonho distante, superando desafios como a localização remota, limitações financeiras e restrições de tempo. Um deles é o Takaki Yakari, que é professor na comunidade Xicrim e lembra que foi uma conquista e vê o curso como um avanço na educação indígena. Hoje a gente está aqui, para a gente ocupar nossa área, para a gente trabalhar com nossas comunidades, que estão sonhando para a gente ficar aqui também, e nós também como professor, que tem mais conhecimento, porque nós temos conhecimento pouco, como magistério indígena, como se formar um professor. Mas hoje a gente está atuando, que a gente está na sala de aula, gostei desse conhecimento, esse aproximando que nós estamos na universidade, e esse curso é muito importante para o Xicrim. 40 educadores do território etno-educacional do Médio Xingu iniciaram uma nova jornada acadêmica que vai durar 4 anos, se inscrevendo no curso de licenciatura intercultural indígena, promovido pela Universidade do Estado do Pará. Essa iniciativa, apoiada pela Norte Energia, visa proporcionar a esses professores indígenas que tenham acesso a um curso de nível superior. O curso, que teve início em 5 de janeiro e se estenderá até 29 de fevereiro, está sendo ministrado no campus de Altamira, localizado na região sudoeste do estado. A Norte Energia comprometeu-se a custear despesas essenciais, como alimentação, estadia e transporte, durante o período das aulas. Através do curso, a gente problematiza o contexto da educação escolar indígena, no sentido de que estratégias nós vamos utilizar, por exemplo, para o fortalecimento linguístico, para a retomada das manifestações culturais, artísticas específicas de cada povo indígena. Então, a partir dessa formação, nós trazemos um conhecimento, o conhecimento científico já acumulado em relação à educação escolar indígena. E os nossos acadêmicos, que também, a maioria são professores que já atuam nas escolas e são indígenas, trazem os saberes deles. O curso será intensivo, com aulas ministradas durante dois meses, coincidindo com as férias escolares. Cada módulo será realizado em período integral, adaptado para não interferir no calendário escolar das escolas indígenas do Médio Xingu, onde esses professores atuam junto a crianças e adolescentes. A atuação de professores indígenas é fundamental para que essa língua continue sendo falada, ela seja retomada naqueles contextos em que a gente já não tem mais, por exemplo, muitos falantes. Então, esses professores que estão sendo formados pela Universidade do Estado, através do curso de licenciatura intercultural indígena, eles estão sendo preparados para esse enfrentamento e para essa realidade educacional. Ao todo, 259 indígenas já concluíram a graduação em licenciatura intercultural indígena e 215 estão atualmente matriculados no curso. A instituição também conta com 80 alunos na especialização em ensino na educação escolar indígena e 77 no mestrado profissional em educação escolar indígena. Sim, a Norte Energia já dá esse apoio dentro do programa de educação do PBA-AC e do componente indígena há muitos anos, nessa questão logística, de hospedagem, para que eles possam vir à cidade, discutir as políticas de educação e ao longo desse processo, todo esse apoio foi fundamental para que hoje eles estivessem aqui começando um curso de formação em nível superior. Obrigado. Obrigado.